Michael Hernandez morreu na prisão no dia 29 de abril de 2021, aos 31 anos de idade. Ele estava cumprindo prisão perpétua por matar seu melhor amigo, Jaime Gugge, quando os dois tinham apenas 14 anos. Hernandez decidiu que Jaime seria a primeira vítima em seu caminho para se tornar um notório assassino em série. Michael Hernandez atraiu Jaime Gugge para o banheiro da escola. Ele alegou que tinha algo interessante para mostrar a ele. Depois de trancar a porta, Hernandez pediu à vítima que se virasse, pois queria mostrar-lhe uma surpresa. Foi quando ele cobriu a boca de Gugge e começou a esfaqueá-lo. Gugge se virou para encarar seu agressor e implorou que ele não o matasse. Jaime Gugge foi esfaqueado mais de 40 vezes. Para terminar a matança, Hernandez cortou a garganta do adolescente. Depois de esconder a arma do crime em sua mochila, Hernandez voltou para sua aula como se nada tivesse acontecido.